Oh beleza, obrigado meu companheiro Luiz Carlos de Araújo, cumprimentar aqui os nossos irmãos aqui do palanque, quero cumprimentar em nome do meu amigo Martê, essa figuraça, esse irmão amigo, forte, um cara que está sempre com o astral lá em cima, um cara que está sempre otimista e que repassa essa energia, que repassa esta fortaleza que ele é para todos nós. Meus irmãos, hoje eu quero só chamar a atenção de todos nós aqui presentes, está se aproximando, a gente está ouvindo muita coisa boa, graças a Deus, onde a gente anda, onde a gente passa, a gente escuta coisa boa, o povo só fala em mudança, o povo realmente está querendo mudança, e eu não acredito, eu não acredito que o povo de amontada tenha a coragem de passar mais quatro anos na miséria, como nós estamos passando agora. Eu não acredito que uma mãe de família, eu não acredito que um pai de família, eu não acredito que os nossos jovens, que os nossos adolescentes, tenham a coragem de voltar novamente neste povo, para passar mais quatro anos de miséria, como a amontada está passando agora. Meus irmãos, foram quatro anos que eles trataram a gente, como se a gente fosse porco, buraco, tudo quanto foi canto de amontada, no calçamento e nas estradas do município. Lama e buraco, lama e buraco. Na saúde, todo o povo de amontada tem uma história triste para contar. A educação, os nossos professores compulsados, funcionários compulsados, há oito anos que não vêem um tostão de aumento. Até o fundef dos professores, de primeiro, quando o professor recebeu o fundef, comprava uma moto, comprava um terreno. Hoje, um professor que recebeu o fundef, não dá nem para pagá-lo a conta de luz. Para onde eu olho na minha amontada, eu vejo miséria. Minha gente, você passa na frente da prefeitura de amontada, você passa na frente daquelas secretarias, você não vê, você não vê um carro com a chapa branca. Você vê centenas de carros particulares e você não vê um carro da prefeitura. Saquearam todo o patrimônio do nosso município. Qual é o carro que a prefeitura tem hoje, pessoal? Agora eles, cada um tem três carros, dois carros, quatro carros. Estão tudo podre de rico, enquanto a vontade está podre de pobre. Minha gente, minha gente, está na hora de nós amontadez que temos responsabilidade. Dizer nas urnas que nós não somos porco, não. Se me tratam como porco e eu voto nesse pessoal, eu estou afirmando que realmente eu sou um porco. Mas eu não sou porco, é por isso que eu vou votar no 12. A minha família não é porco e é por isso que eu vou votar no 12. Meus irmãos, é entregar o ouro aos bandidos. Me desculpe essa expressão. Votar neste povo é novamente entregar o ouro aos bandidos para que eles façam com o nosso patrimônio o que eles estão fazendo. Ficando para eles. Para onde a gente olha para a montada, vê pobreza. Para onde a gente olha para a montada, vê necessidade. E eles ricos e cada vez mais ricos. Gente, está na hora de nós amontadez que temos responsabilidade. Tomar com atitude. E atitude, não tem outra atitude a ser tomada a não ser votar o doutor Valdir. Esse homem simples, homem simples. E eu acho interessante, eu acho interessante que eles alegam que o doutor Valdir não é daqui. E mesmo não sendo daqui, foi o vereador mais votado nesse município. Isso significa que os vereadores daqui não prestam. Tivemos que trazer um de fora para que o povo tornasse ele o mais votado nesse município. Me admiro eles serem daqui e o povo não votou neles. Está aqui o mais votado do município. Porque tem qualidade. Porque tem palavra. Porque é um homem direito. Porque é um homem honesto. Porque é um homem. Há 20, quase 30 anos, que veio para a montada e aqui ficou. Casou com uma montadense. Dois filhos amontadenses. Olha, pessoal. Todo final de semana o doutor Valdir está aí amontado. Todo final de semana o doutor Valdir está aí amontado. Chega sexta-feira para reunião da Câmara. Sábado de manhã na casa dele. É lastrado de gente. É lastrado de gente. Ele atende todo mundo com educação, com carinho e com amor. Meus irmãos, fique certo de uma coisa. A montada tem a oportunidade agora. Agora dá virada. E pelo que a gente escuta o povo falar, se Deus quiser vai ter essa virada. Gente, não deixe essa oportunidade passar. Eu quero que vocês não sejam só eleitores do 12. Eu quero que vocês se transformem em cargos eleitorais. Porque não é fácil. Não é fácil enfrentar aqueles homens com o poder, com o nosso dinheiro na mão. Não é deles não, quem fosse deles. Eles não gastavam como estão gastando. É nosso, é o nosso dinheiro que eles estão com ele, querendo comprar a consciência do nosso povo. Meus irmãos, meus irmãs, sou candidato a vereador. Tenho um programa na rádio Aracatea Sul FM. Há seis anos, que vai fazer seis anos. Todo dia a gente está lá de segunda a sexta, com o Rosão do Catitu. Combatendo aquilo que é errado. Combatendo a falta de respeito com o dinheiro público. E o que a gente faz no nosso programa, nós vamos fazer na Câmara. Olha, gente boa. Não esqueça esse número. 45123. Eu quero ser o vereador. Olha, eu quero ser o vereador pobre, mais votado deste município. Pobre, mais votado deste município. Isso está na mão de Deus e está na mão de vocês. Ninguém vai se decepcionar comigo. Porque se fosse para eu me vender, eu já tinha me vendido. Porque preço me botaram muito. Mas eu não sou porco, eu não sou um carneiro, eu não sou um bode. Eu não sou mercadoria, eu sou um cristão e que tem vergonha na cara. Um beijo no coração de vocês e até outra oportunidade.